O que você fez ali? Estou de boca cheia, Thiago. Fiz detox. Detox? Para que que é isso? Para tirar a retenção, modelar um pouquinho. Mano, está bem? Eu quero que você faça tudo o que eu preciso para o abdômen. Você vai ver a diferença do seu abdômen. Deixa eu pegar o pau aí, peraí. Que pau, minha filha? Sai daqui, doido. Fez também? Não, vou fazer já já, né? Eu e o Ramon. Fez, Pedro? Vou fazer. Fez sobrancelha aí. Eu vi. Ela fez também? Não. Não. Não quero a dela. É o melhor que a dela. Então vamos lá. Quero tudo o que você precisa para o abdômen. Deixa eu ver como é que está o abdômen. Está melhorando, amor. Está melhorando. Só deitar? Como que é? Na realidade, quarta-feira eu vou lá no seu consultório. O que chama? Isso. Onde é que fica? Fala para a galera aí. O que a gente quer, gente? Na rua Emílio Serrano, número 30, tá? Vamos marcar o horário já? Vamos, gente. Tá? Eu acho que eu vou até aqui, amor. Vamos melhorar isso aí? Vamos melhorar isso aí, né? Aí você já passou a argila aí. Agora a gente está fazendo as massagens, as manobras, né? Mandando toda a retenção líquida para o sistema linfático. Nossa, mas já baixou bem. Você já viu que o abdômen dele já deu uma retraída. E agora para fidelizar, como ele fala, né? Esse projeto do detox, ele tem que beber bastante água durante 15 dias. Uma ingesta hídrica o dobro do que ele faz. Vai fazer um pegue também, seu massagem? Ele está ali bem quietinho. Fingindo que não é com ele. É. Ele não está nem aí, ó. Eu estou tipo com aqui. Vai fazer a massagem também? Vamos. Vamos ver se tem alguma coisa aí para o bão. Levanta a camisa. Filho da puta, você é rasgado. Magrão, eu sou magrão, sim. Mas não pariu de ficar na aliança, não, meu filho? Claro. Vamos preparar o bíceps e tríceps mesmo para crescer. É só para dar uma lapidada mesmo, né? Porque o teu guru já dedica bastante dieta. Água ele bebe bastante também, que a gente vê ele com a garrafa assim para baixo. Sempre. Mas você está quase dormindo. Está relaxante, Zé? Também. Você tem que pegar o bambu, Jéssica. Que bambu, minha filha? Não, eu não vou fazer a liberação não. Vai com a rosinha. Cuidado com essa câmera aí, ó. Não quer medo? Você vai receber 20 bloqueios por sua causa. E eu não tenho nada a ver com isso. Você só respondeu o que eu perguntei. 20 bloqueios em tudo, em qualquer lugar. Instagram. Isso significa que ele tem 20 contatos. Você está entendendo isso? Até Facebook eu recebi bloqueio. Nem uso mais Facebook. Mulheres inseguras é o nome disso aí. Você falou que é mulher, eu estou falando que você me botou. Viu? Se eu não postava isso, viu? Por quê? Olha o que você acabou de falar. Amigo. Ah, mas até complicou muito mais. Ah, então vamos ver o que a Jéssica está fazendo, o que é mais interessante. E esse creme aqui é o que, Jéssica? Esse é pra localizada. Mas o creme, ele não indifere muito. O que difere é o que é a argila, né? A composição da argila. Nossa, mas ela já baixou muito aqui, olha. Você tirou foto antes? Não, né? Eu não vou, né? É. Eu acho o braço aqui. Tá tenso? Tá. Tá chegando perto do pé, né? Pega no pé dele, Jéssica. Já fiz. Não, mas pega. Sabendo que não tive a reação dele, eu vou gravar aqui na íntegra. Tá chato aí, ó. Depois eu seguro que é o chato que eu filmo. Nossa, olha que ela me corre. Ó. E aí? Ah. Gostou? Queria agradecer a parceria que a gente tem, né? Com a Jéssica, a gente vai visitar o consultor dela uma vez por semana. E uma vez por semana você vai vir aqui me cuidar, né? Agora, não meter um abdômenzão aí. Nossa, deita. Olha isso. Tá bem... Quando você levantar, não dá pra ver melhor. É. Não, deitada já dá, já. O que a gente viu antes. Perdendo o abdômen. Isso aí. Dá uma lapidada no corpo, né? Levanta. A gente quer ver se... Eu tô de chão. Levanta, mano. Qual é o tio? Quer ver minha cueca mesmo? É. Olha a flexão, tá? Então, olha o bairro. Olha a gente, olha a chão. Olha o trenzinho, vai entendo. Olha a chão rolando aí na mansão. A enfermeira tá aí fazendo um agachamento no Smith. É um Cross Smith, né? Que tem... Aparelho um monte de foda. Ele é bem pequenininho, né? Mas ele tem várias funcionabilidades, é isso? Funcional, aparelho funcional. Nossa enfermeira aí. Tamo aí com a Leira do Sul. Tamo aí com a André do Arte. E aí, não? Foi no dentista hoje? Foi. E aí? Bora, já era. Começou hoje. Já remarcou? Sexta-feira, três horas. Hoje atrasei, né? Atrasou, né, Paty? Mas amanhã... Vai atrasar amanhã. Agora bate com o dedo, tá na frente, né, Pedro? Tá não. E o dentista ficou bravo que você atrasou ou não, Dico? Ficou bravo do quê? Que você chegou atrasado lá? Não, ficou. Ficou atrasado. Ah, não dá atrasadinho, velho. Faço beijo atrasado. Doeu alguma coisa? Não, mó legal. Mó conforto lá. Deu vontade de ir embora. Ficou. Ficou um negócio lá, não, assim. Ataferis que mexeu nos dentes? Oi? Lá, atitou. Sangrou? Sangrou um pouco. Mas porque é feito de bago de gengivice lá. Mexeu um pouco na gengiva. Mas é isso. Ó. E aí, o shape quarentena? Hã? Shape quarentena. Tá saindo o shape de quarentena. Tô saindo. Melhorando, tá? Você vê muito bonita. O corpo dela é musculoso, mas é delicado. Biquíni, né? Nossa, salve. Tá melhorando. A tatuagem dela. É louca, a tatuagem é boa. Uma das. Tem outra aqui, pode mostrar essa? Não, né? Não. Ela tem uma aqui, Falzão. Aqui. Não, não tombar. Senão a galera vai perguntar como é que eu sei, né? Mas é... É por aqui, Falzão. E a senhorita, gostou da academia? Ah, eu gostei. Tô da hora. Os aparelhos também de perna. Curtiu o shape? Seu tá melhor, deixa eu ver. Ah. Fez bronze hoje? Não. Fez bronze não. Esperando um pé franco, né? Mandar o protocolo. Olha. Aí sim, ó. Pra cima. Bora, pegar um peso pra servir. Peso? Fala com o peso aí. Primeiro o índio, tem que levar. Opa, bem, Silvio. Tem um no número da minha canela aí? E não. Abraça? É, duas opções. Isso, é que você nunca fez isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá leve, nove, dez, Um, dois, 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 três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, achei que fosse pior. Primeira, né? Ferra, né? Um. Ela tem júri de nome, irmão. Vamos lá. Vai que eu jogar o futebol. Todo machucado. Eu não, chega aí, pai. A galera tá pedindo, hein? O que? O treino você e a Gabi. Bora, hein? Por que você tá mais alegre, pai? Tá me motivado. Ah, eu tô de porra, mano. Não, é porque vocês pararam de me aloprar. Entendeu? Vocês pararam de perrecar um pouco. Mas mesmo assim, vocês estão me perrecando pra caramba. Eu perdi o... O meu lugar, né? De ficar aloprando os outros. Agora que vocês estão aloprando demais. Você não consegue nem aloprar mais ninguém? Ah, lógico. Os caras já estavam pegando meu ponto fraco. Pegaram... Estavam já alocando brava, tá ligado? Perdi meu ponto... Olha lá. Olha lá. Já um já foi fugir de cá no vídeo. O outro pra querer me aloprar. Por que você trocou o Instagram de nome? Eu não mudei o meu Instagram. Não, era anão do Hype. E agora é anão 5. Mas por que você trocou? Porque sim. Porque vocês estão me aloprando. Porque a menina colocou... Não, não é. Porque vocês já estão ligados. Vocês estão me aloprando demais. Pra falar que é... É... Mas ela é firmeza, pô. É da hora. Eu pensei com ela. Nada assim... Não tem nada a conta. Parece normal, gente. Uma parada que não é aquilo que a galera tá pensando. Vai lá, treino, então. Quem tá te treinando pandas? Pandas. Pandas que você é meu coach. Olha lá. Passando treino. Não, os caras querem ficar com o cheiro do Toguro, pô. Aí, José. Explica essa parada aí, ó. Seguinte, rapaziada. Explica aí. Qual que é a parada? Você vende perfume importado? É isso aí. A gente vende perfume importado. 13 anos aí, né? Já no Mercado Livre. São mais de 400 mil atendimentos. E... Outros produtos nossos têm total procedência. Quantas vendas você já fez? Ah, mais de 400 mil, hein? Nesses 13 anos. Você tem 13 anos. Uma conta no Mercado Livre de 13 anos. 13 anos. Duas contas. Galera, seguinte, ó. O Instagram, o WhatsApp, o link do Mercado Livre de Venda. Esse é o puro, pai. Conhece, ô engenheiro? Gostou, né? Esse é o puro, pai. Esse é o puro. Pra você ter ideia, os caras vieram me copiar meu perfume, pai. Tô ficando mole, meu. Tô, rapaziada. O WhatsApp, o Instagram tá aqui. E, ó, tá sumido, pai. Quer dizer, tá sumido do meu canal, né? Não tamo gravando aí. E vai treinar aí hoje? Vai treinar o quê? Treinar o peito aí. Eu acho que eu vou escalar ele como meu personal. Vamos, vamos aí, mais tarde. Se eu vou ali gravar um açaí, a gente vai te treinar. Demorou. Esse é o puro, pai. Só que as moedas vêm, pai. Vêm por mim. Bem legal. E aqui nós estamos empreendendo um outro negócio, né? Não é no posto de gasolina. Aqui a gente vai fazer um açaí de quebrada, né? Um açaí pra gente vender tanto por quilo quanto atacado. A gente tem parceria e contato com o fabricante de açaí. E aí a gente vai fazer a nossa fórmula. Nosso açaí. Aí compramos aí um freezer. Vai precisar reformar aqui, não, pai? Só desivar. Desivar, você vai fazer isso. Mas já vou meter marcha pra desivar, né? Correr atrás aí. E é o seguinte, mano. Esse aqui é o nosso espaço. Eu vou deixar um WhatsApp aqui, ó. Esse WhatsApp é pra você que trabalha com alguma coisa que possa agregar no meu negócio. Toguro, eu trabalho com geladeira. Toguro, eu trabalho com fachada. Eu trabalho com sistema eletrônico. Eu trabalho com... Sou contador, sei lá. Trabalho com reformas. Porque esse é o segundo negócio de mil que eu quero montar daqui pra frente. Então é uma nova etapa da minha vida. Então se você é de São Paulo, de preferência, né? Ou se você é fabricante, você conhece algum tio. Apresente o meu canal pro seu tio aí. E fala, ó, o Toguro tá montando. Eu tô montando, né? A galera reclama que eu... Que eu falo em terceira pessoa. Mas eu gosto de falar em terceira pessoa. Então eu tô montando, né? E tem a questão da hamburgueria. Daquele contato que a gente mandou da hamburgueria, não veio nada bom? Ah, veio só algumas coisas de designer. Não veio nenhum fabricante de hamburguer, não veio nada. Alguém que tem hamburgueria quer somar. Não, veio um cara que tem hamburgueria. Passou, tipo, algumas dicas da hamburgueria. Pedreiro, nada. Alguma coisa do tipo. Tem um cara de freezer também que me chamou. E aí, fechou alguma coisa lá? Não, não deu certo. O cara queria jogar, tá ligado? Tá com a chave lá do negócio? Tô. Vamos lá já. Vamos lá como tá? Tô. E aqui vai ser um açaí aí do... Então eu vou deixar um WhatsApp aqui, galera. O que que falta aqui agora? Colocar parte de sofá, estofados, cozinha, domingolos e geração também. E nada de parceria, né? Ainda não. A gente conseguiu uma de sofá, mas assim, ó. Eu fico puto quando a galera fala em parceria e fala, acho que eu quero algo de graça. O meu conteúdo não é gratuito, sabe? Na divulgação. Então, até ventilador, ar-condicionado, alguma coisa, eu sei que trabalha do tipo. Chama no WhatsApp. Se você quer trabalhar com o rito social, até mesmo se você quiser fazer mais barato a gente divulgar, não sei. Entre em contato com a gente. Ou se você tem algum outro tipo de negócio, tô louro. Eu tenho uma empresa de sorveteria. A gente tá procurando também, né? Tem que correr atrás pra vender top milk aqui também, pai. Correr atrás da veladeira deles também. Frutap. Frutap, né? Inclusive, eu vou pra lá essa semana. Então, já deixa um like. Vamos pra Fazenda, pai? Fazenda? É. Bora. Lá em Minas? É. Vamos amanhã? Bora, pode ser. Mexa de boa. Fechou? Então é isso aí, mano. Amanhã nós vamos pra Minas aí. Só preciso ver o tempo. Amanhã é o quarto. Pra Minas. Bora pra cima. E vamos lá na hamburgueria ver como é que tá lá? Bora. Mudou nada, né, pai? Mudou nada, né? E aí? Tá lento aqui também, né, pai? Bora. Então, a divulgação tá tendo, ó. Chama o WhatsApp aqui. E vamos pra cima. Vamos.